O senhor José Francisco Lemos, primeiro vice-presidente do clube, ligou para o senhor Itaí Machado, aonde o mesmo proferiu essas palavras com ele ao telefone. Doutor Lemos, eu odeio o Bruno Vicentim e eu queria que o senhor desse um recado ao mesmo. Que caso ele não pare de falar de mim na internet, eu vou matar ele. O Lemos repetiu o que ele tinha falado. Eu virei para o doutor Lemos e falei assim, eu estou entendendo bem, eu estou sendo ameaçado de morte. O Lemos falou assim, olha, eu só estou repetindo o que ele falou, estavam na mesa e podem confirmar isso. O doutor Gilvão de Pinho Tavares, presidente do clube, o Antônio Assunção, superintendente da base, Gustavo Gatti, secretário do conselho, Dalai, segundo vice do conselho e Ronaldo Granata, segundo vice eleito da próxima chapa. Eu fiquei muito chateado na hora, como qualquer pessoa que é ameaçada deve ser. Minha primeira reação foi sair da sede e ir a uma delegacia fazer um boletim de ocorrência. Eu fui convencido pelas pessoas que estavam presentes que isso seria muito ruim para a imagem do clube. Que eu esfriasse a cabeça uns dois, três dias e voltasse a pensar no assunto. Eu viajei a trabalho nesses dois dias, pensei muito. Dois dias depois eu recebi, dois ou três dias depois, não lembro bem, eu recebi uma ligação do senhor Ronaldo Granata, onde o mesmo afirmava que o senhor Itair Machado tinha feito ameaças. Aí ele via um primo falando que o Granata tinha uma bomba para soltar sobre o senhor Itair, que se soltasse essa bomba ele ia colocar uma torcida organizada na sala da casa dele. Quando o Granata me ligou e isso eu resolvi fazer um boletim de ocorrência, falei para ele que eu ia procurar os meus advogados e que eu tinha decidido fazer um boletim de ocorrência, que eu sugeria ao Ronaldo fazer o mesmo, que eu entendia que era uma questão pessoal, ele falou que ia pensar que ele não queria se expor, mas que ele também estava muito chateado sobre isso.